Alô, galera! Estamos aqui de volta, como prometido, para falar sobre o nosso sonho de transformar poesias em músicas e trazer para vocês todo o processo de como é a inspiração de cada uma das frases, das poesias, para que vocês acompanhem e também se inspirem para produzirem as poesias e músicas de vocês. Hoje nós escolhemos a poesia flor porque eu gosto muito de flor, flor é maravilhoso e traz para a gente muita coisa interessante. Nós temos aqui já mostrando a flor que eu numero meio aleatoriamente, é a calêndula. Então, eu vou ler para vocês a letra da música e tem quatro flores que eu me refiro. Vamos ver se vocês descobrem. Então, eu vou ler a poesia flor. Pensar a flor, ter a cor, o perfume, o sabor da calêndula. A forma da flor, do maracujá, mostra mistérios. Delicada, objetiva, transporta, como a sempre viva, a delicadeza de ser. Forte, firme, sem a beleza perder. Beijinhos, flores mil, pelas encostas das florestas, parecem pinturas, derramadas, pingadas nos verdes das matas. A dizerem, me olhem, me vejam, me catem, me levem para casa, me plantem no jardim, não se separem de mim. O que dizem as flores? Então, as flores dizem muito para a gente. A nossa flora é extremamente rica, é muito medicinal. A calêndula, ela tem a utilização na culinária de muitos países. E a calêndula, já vou fazer uma questão para vocês. Que hora que tiraram a foto da calêndula? Esta aqui, representada. Que hora tiraram dessa? A calêndula é uma sensitiva, estou dando uma dica. Depois vocês me respondem. Eu me refiro aqui ao maracujá. O maracujá, ele é uma flor chamada flor da paixão. Porque alguns bispos que a viram, acharam que tinha o formato que lembrava a paixão de Cristo. Então, tem os cravos, os três, representando a pregação de Cristo. Tem as cinco hastes, representando as cinco chagas. E tem essa parte aqui, representando os espinhos. E também a cor que os bispos emprestaram da flor para representar na igreja a época da paixão de Cristo. Temos depois aqui, que eu nomeio, a sempre viva. A sempre viva, todas elas são medicinais. A sempre viva, ela tem até propriedades que dizem rejuvenescedoras. Então, nós temos a calma do maracujá. Nós temos o rejuvenescimento pela sempre viva, que é muito usada na decoração. Ela pode ser pintada depois de arrancada, porque ela dura muito tempo. E temos, finalmente, como eu li na poesia, Beijinhos Mil. Essa flor Beijinhos, também chamada Maria Sem Vergonha, ela dá nas florestas, principalmente aqui da Mata Atlântica. E nos caminhos que vêm de Santos, ou de São Paulo a Santos, ou de São Paulo, ou de Santos a São Paulo, ela é todinha forrada com essas flores, que têm muitas cores. São lindas. E dizem a lenda que foi D. Pedro que estimulou a plantação das sementes dessas flores, porque era o caminho onde ele vinha visitar a Marquesa de Santos, né? Que morava já em São Paulo. Então, tem muitas lendas e todas elas são medicinais, essas flores, essas plantas. E a nossa riqueza é fenomenal do nosso Brasil. Então, agora, inspirando nessa inspiração do que é uma flor maravilhosa, vamos compor ao vivo pra vocês, junto com o músico Gilmar, pra que nos auxilie nos tons e na parte de afinação do que vamos passar pra vocês a música flor. Fala, galera! Aqui é o Gil. Tô aqui com a minha aluna, Marilene. E aí, Mar? Tudo bem? Tudo bem. Hoje nós estamos pretendendo fazer uma música flor pra curtir com vocês um pouco de som. Legal. Me diz uma coisa, o que é a música flor? Qual foi a inspiração? Qual é o projeto? Me mostra um pouquinho dela. Então, a flor é a inspiração maior de quem gosta de cor, de forma. E nisso daí, eu já vou colocar aqui uma relação, como as outras músicas, com a arte. Porque a arte também é inspiração. E nessa poesia, nós temos a forma da flor, que nos chama a atenção. E isso, colocado em fotografias, é a arte da fotografia. Então, na primeira música que a gente cantou, a gente se inspirou em pinturas. Não é? Lembra? Do grito. Na segunda, a gente se inspirou na arte do teatro. Era uma performance. Hoje, a gente tá se inspirando numa melodia com o tema flor. E a brincadeira é pra vocês reconhecerem, que a gente sempre coloca, que horário que foi fotografada a flor da calêndula. E qual, o que vocês podem mandar pra gente até em fotografias de flores. A gente vai gostar muito. Então, vamos, Gilmar. O que vai sair hoje? Vamos ver. Só pra mostrar pra galera aqui, ó. Olha, pessoal. Essa aqui é a calêndula, tá? Só pra vocês poderem ver melhor. Mas essa aqui também é a calêndula. Como assim? Eu também não sabia. A Mariana me deu uma aula de flores aqui. Então, como é que pode a mesma flor ser duas flores que aparentemente são diferentes, né? Então, ela é uma flor sensitiva. Aí vocês pesquisam aí e respondem aqui na descrição do vídeo, no comentário do vídeo, o que vocês acharam aí sobre esse assunto bem interessante. Porque as flores realmente não são só bonitas, né? Não são só decorativas, né? Eu acho também que tem muita alma envolvida, tem muita coisa envolvida nelas que são muito bonitas mesmo e vale a pena ser mencionado como arte também, porque é uma arte de Deus, né? Então, é uma coisa muito bacana mesmo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos primeiro arranjar a mússia, conhecer a mússia aqui. Vamos lá. Estou pegando ela aqui e vamos ver. Bom, deixa eu ver. Olha que tom que a gente consegue cantar hoje junto com vocês, com os incentivos. Vamos ver. Você consegue me mostrar um pouquinho do que você pensou nela? Então, eu pensei assim, até começa com a palavra pensamento. Pensar a flor, pensar a flor, ter a cor, o perfume, dá o sabor da calêndula. Não, não tem problema. Vamos que vamos. Vamos dançar com as flores. Pensar a flor, ter a cor, o perfume, dá o sabor da calêndula. A forma da flor, a forma da flor, a forma da flor, do maracujá, mostra mistério, delicada, objetiva. Transporta, transporta como a sempre viva, a delicadeza de ser forte e firme. Vamos fazer duas coisas aqui, então. É, eu acho que tem que acertar a métrica, né? A métrica da poesia é uma, né? A divisão e a métrica da música, o ritmo, é outro. Então, eu tenho que fazer essa aproximação para que a música fique bonita. E o meu maracujá vai estudar aí, como fazer essa adaptação. Pensar a flor, ter a cor, o perfume, o sabor da calêndula. Só ideia, tá? A forma da flor, o maracujá, mostra mistério, delicada, objetiva. Transporta, transporta, como a sempre viva. Forte, firme, 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 firme. Eu acho assim, só que numa bacada só, às vezes não dá para a gente respirar o local adequado. Então, eu vou parando, a gente vai decorando, né? Porque a gente nem decora, sabe ainda, a letra. Mas para vocês aprenderem com a gente também, né? Então, vamos lá. A gente vai de Jack Stripador, por partes. Isso, por partes. Partes e vamos que vamos. Então, primeira parte, pensar a flor, ter a cor, o perfume, o sabor da calêndula. Exato. Só esse pedacinho, tá? Tem que durar o compasso inteiro, durar os quatro acordes. Tá. Três, vai! Pensar a flor, ter a cor, o perfume, o sabor da calêndula. Pensar a forma da flor, do maracujá, mostrar mistérios, delicada, objetiva, transporta. Beleza? Funcionou. Funcionou. Aí, eu gostaria de mudar a ordem da harmonia aqui. Você acha que vai te confundir se eu fizer? Não, se você tocar uma vez, aí na segunda eu entro. Na primeira vez, não. Porque eu não sei o que você vai fazer, você já vai mudar. A gente vai criar assim, a gente vai criar, a gente vai criar de bridge. O que é o bridge? O bridge é a ponte. Eu não sei o que é bridge. O bridge é a ponte. E o coro é o refrão, né? O refrão é o ápice da música. Olha, gente, o bridge é a ponte, o coro é o refrão. É isso aí. Vocês aprenderam, né? Eu também. Ó, imagina o seguinte, ó. Eu tenho aqui, um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. Eu vou dividir dois bloquinhos com uma harmonia. Certo. E dois bloquinhos com outra harmonia. Tá. Aí eu faço uma pequena passagemzinha pra entrar no refrão. E no refrão, outra harmonia. Ou copio alguma das harmonias que já foram usadas. Então, o que eu vou fazer? Do pensar a flor e a forma da flor, vai ser bem feliz a harmonia. Tá. E já a segunda parte, que é como a Sempre Viva e Beijinhos, ela vai ser uma harmonia mais densa. Mas não densa de ser pesada. Mas ela é uma coisa diferente. Tá. Quero que você ouça isso aqui, ó. Então, vamos lá. A primeira harmonia é essa aqui, que é a Feliz. Que é a da primeira, as duas primeiras, ó. Tá certo? Que é igual o refrão também. Agora eu vou fazer a segunda, ó. Ela começa pela sexta menor. Então, ó. Fá sustenido. Parece igual, mas não é. Ó. Como sempre que vai. Como sempre viva, a delicadeza de ser forte e firme, que beleza vermelha. Pede. Como sempre viva, a delicadeza de ser forte e firme, que beleza vermelha. Beijinhos, flores, mil, pelas encostas das florestas. Parecem pinturas derramadas, pingadas, nos verdes das matas. A te serem, me olhem, me vejam, me cadem, me levem pra casa, me plantem no jardim. Não se separem de mim. Não se separem de mim. Me olhem, me vejam, me cadem, me levem pra casa, me plantem no jardim. Não se separem de mim. Não se separem de mim. Não se separem de mim. O que dizem as teores. Vou passar pro outro tom, sabe? É, eu sei que você é gênio, né? Vai fazer isso direto assim, né? Gente, sem treino, eu já fico pedindo as coisas, né? Mas é assim, a mudança de tom dá uma certa leveza na música, né? Pra não ficar assim, um pouco repetitiva, né? Então, eu gosto. Não sei se eu consigo cantar, mas eu gosto. Vamos tentar? Vamos tentar. Vamos lá. O refrão que é mais fácil de pegar bonito, tá? Isso. Me olhem, me olhem, me vejam, me cadem, me levem pra casa, me plantem no jardim. Se separem de mim. Não se separem de mim. Me olhem, me vejam, me cadem, me levem pra casa, me plantem no jardim. Não se separem de mim. Não se separem de mim. Um beijo. Pensar a flor, ter a cor, o perfume, o sabor, tá calendo lá, a forma da flor, do maracujá. Mostra mistério delicado, objetiva, transporta como sempre, viva a delicadeza de ser forte e firme, sem a beleza perder. Beijinhos mil, beijinhos flores mil. Pelas encostas das florestas parecem pinturas derramadas pingadas nos verdes das matas. Pra dizerem, me olhem. A experiência não entrou, hein? É assim, né? O ensaio é assim, né, gente? Aí deu tchute. É, aí dá uns tchute na cabeça da gente, mas vocês entendem. Mas a gente chega lá. Ficou confortável? Ficou melhor? Ficou melhor? Eu acho que tá um pouquinho alto. Assim, o alto não. Tá... Ainda tô pegando o momento de subir e abaixar. Porque nessa transposição, às vezes eu me confundo um pouco. Porque tá numa elevação do sentido. Aí volta pra baixo, então eu tenho que esperar esse retorno e depois ir aumentando aos poucos. Porque a música, ela tem uma evolução de sentido, né? Ela tem uma evolução, assim, de envolver. Passa a passo. É. Pensar a flor, vai. 1, 2, 3 e... Pensar a flor, ter a cor, o perfume, o sabor da calêndula, a forma da flor, do maracujá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Flores mil pelas encostas das florestas parecem pinturas Derramadas, vingadas nos verdes das matas A dizerem-me, olhem-me, vejam-me, cadem-me, levem pra casa A dizerem-me, vejam-me, cadem-me, levem pra casa As flores dizem-me, olhem-me, vejam-me, cadem-me, levem pra casa Derramadas, vingadas nos verdes das matas A dizerem-me, olhem-me, 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 olhem-me Tá perdido, vamos lá, começamos tudo de novo, vamos lá Como era fazer uma coisa mais balada aqui, uma coisa mais Cristina Pé, uma coisa bem balada, pensa assim, vou fazer pra você ver de novo. Me fode porque fica alto mais, tudo bem. Você respira, não canta mais nada. Você tem que esperar o compasso virar, tá? Porque a harmonia... Você me dá um toquinho, pisa no meu pé. Pode usar? Repara aqui, agora é um pouquinho interessante de falar, porque é uma questão de percepção. Repara que são quatro acordes que eu tô tocando aqui. Se você ouviu que não passou os quatro, você não pode entrar na próxima. Tá. Tá bom. A gente vai fazer até sair esperando. Vamos lá. De novo. Três e... Pensar a flor, ter a cor o betume, o sabor da calêndula, a forma da flor, do maracujá. Mostra mistérios, delicada, objetiva, transporta. Respira, calma. Agora. Como há sempre, viva, delicadeza de ser, forte, firme, sem a beleza perder. Respira, agora. Beijinhos, flores, filhos, pelas encostas das florestas parecem pinturas derramadas, pingadas. Me olhem, me vejam, me catem, me levem pra casa, me plantem no jardim. Não se separe de mim, a dizerem de mim. Me olhem, me vejam, me catem, me levem pra casa. Me olhem, me vejam, me catem, me levem pra casa, me plantem. Mas você viu que foi engraçado, você ficou segurando até entrar, né? Claro. Eu sei a hora. É que demora às vezes. Demora. Essa troca é difícil no canto, né? Essa troca é difícil. Vamos aprender umas coisinhas legais. Não é porque demora que você tem que acelerar. Não precisa. A música, ela tem um tempo dela. Quando a gente fala que a música é uma balada, é um rock, é isso, é aquilo. O ritmo que a gente dá pra ela, o ritmo ainda me condiz com o que a melodia vai ter que ser feita. Então, como é uma balada, notas longas, sensacional. Pode usar, tipo, calendula. Você ficou segurando calendula por um bom tempo, não tem problema. Pode, fica legal. O que a gente não pode é atravessar o acorde. E fica feio quando atravessa. É, porque já é outro tom, né? Já, outra nota. É que eu faço mesmo essas estrepolias de aluna. Vamos lá. Pra próxima aula, nós vamos trabalhar todas as músicas, só que agora, as três que nós já fizemos, nós vamos definir o seguinte, galera. Nós vamos pegar essas três e vamos fazer agora, vou fazer uma gravação de violão delas, da harmonia, né? Pra que a Marilene possa ouvir em casa. Porque a mesma dificuldade que ela tem, às vezes, um pouco de entrar na música, de adaptar a melodia, ela vai sanar essa dificuldade. Repetindo. Quanto que ela vai ouvir, tanto que ela vai fazer. Você tá aí pensando, ah, mas a melodia não tá legal. Eu sei que não tá legal. Mas se você parar pra pensar e pescar vários pequenos aspectos que ficaram interessantes, monta uma melodia legal. Então o que eu vou fazer pra ela? Vou fazer uma gravação do violão pra ela, pra Catriona em casa, e vou dar a melodia no piano, ou no violão mesmo, pra ela seguir mais ou menos uma ideia melódica. Ela pode improvisar em cima, porque a música, ela tem esse campo aberto pra esse improviso. Mas ela vai fazer em cima do aspecto, do tanto da letra que pode ser usado. Ou seja, se nós definimos que só pode cantar esse pedaço em tal tempo de harmonia, só pode ser esse pedaço. Então a gente vai definir dessa forma pra que ela consiga, e vocês também, quando for fazer a música de vocês, estruturar melhor uma melodia. Quando você pensa assim, ah, poxa, mas vocês chegaram, tocaram, não saiu nada ainda, mas já tá pronto? Não! Agora vem o trabalho. Eu conheci a música que ela tá me mostrando, eu entendi a proposta, com o vídeo agora isso fica identificado, e eu vou poder ouvir, ver e rever, e montar pra ela de um jeito que tudo fique mais conciso, mais certinho, mais bonito. Então, esse é o meu trabalho. O meu trabalho consiste nisso. A produção musical é você pegar uma simples ideia, às vezes essa ideia nem existe até, e você transformá-la numa música, né? Então, aqui, deixou bem claro que esse pequeno chute que nós demos hoje, o primeiro passo pra essa música... Sim. Primeiro ensaio. É, primeira vez que a gente toca na nossa vida essa música. Então, essa música, ela não tá formada, não está formulada. Então, vamos pegar os aspectos positivos e colocaremos numa gravação pra poder ter uma guia que possa ajudá-la a montar a música certinho, beleza? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês gostem. A Marilena agora vai colocar pra vocês aí um vídeo que vai mostrar, ela explicando passo a passo sobre a letra, os aspectos que ela quis utilizar, falar sobre as flores, as quatro flores utilizadas na letra, na composição, e ela vai contar isso mais pra vocês agora depois do vídeo, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Beijo. Falou!